Olá, estamos aqui para falar desse mais novo lançamento da Boitempo, O que é a Filosofia? do filósofo italiano Giorgio Agamben, que é um livro que entra com certeza naquelas experiências que podem ser consideradas as experiências mais originais do pensamento, que continuam essas experiências mais originais do século XX, que colocaram no centro dos questionamentos filosóficos justamente a questão da linguagem. E aqui talvez apenas dois nomes que a gente poderia fazer, Wittgenstein e Heidegger. Então a linguagem já se apresenta como um objeto, a gente vai falar dessa questão do objeto, mas ela já se apresenta como um objeto fascinante e ao mesmo tempo misterioso. E é essa investigação, a partir também do material arqueológico, digamos assim, que o Agamben vai perseguir nas páginas desse livro. O que é a Filosofia? foi publicado em 2016 pela editora italiana Quadlibet, que também publicou outros textos do Agamben, e é justamente, então, o livro que coloca a linguagem no centro do fazer filosófico. E é essa questão que a gente vai tentar destrinchar simplesmente aqui nesse vídeo. Inicio, então, com um pedacinho, com um pequeno trecho do Agamben em que ele já coloca de cara essa questão. Ele vai dizer o seguinte, o homem não é simplesmente homo sapiens, mas é, sobretudo, homo sapiens loquendi, o vivente que não fala simplesmente, mas sabe falar, no sentido que o saber da língua, também em sua forma mais elementar, deve necessariamente anteceder a qualquer outro saber. Ou seja, ao lado do homo sapiens, Agamben coloca esse acréscimo loquendi que transforma toda essa expressão. Mas não é a primeira vez que o Agamben vai falar disso ou vai trazer a linguagem para o centro das suas questões. A gente vai ver também como em outros livros ele traz isso. Num pequeno texto intitulado Ideia da Linguagem em Ideia de Prosa, ele já colocava essa questão que quando alguém abre a boca a existência da linguagem já está posta porque a linguagem é colocada pela força daquilo que não pode ser negado. Ou seja, para negar a linguagem seria preciso, a negação partiria do próprio uso que a gente faz da linguagem para poder negá-la. Então, vejam que aqui já se abre, digamos assim, um labirinto, a aporia que está na investigação do Agamben nesse livro. Por outro lado, é também graças à linguagem que falamos de nós, que falamos do mundo e que também é o meio em que se dá o nosso pensamento e que essa é uma questão, é outro ponto, aspecto central. E aí ele vai se perguntar, mas o que acontece quando falamos da linguagem? E aí ele vai, ele mesmo vai dizer que as coisas, a partir desse ponto, a partir dessa questão, se tornam muito mais complexas porque é justamente pelo fato da linguagem ter, passar a ter um duplo papel. A linguagem é aquilo que se fala, mas ela é sobretudo o instrumento com o qual falamos. Então, nesse sentido, ela não é e não pode ser vista e pega como um simples objeto a ser analisado. Por quê? Porque ela é o meio, ela é através dela que a análise é conduzida. Quer dizer, a linguagem é esse espaço, digamos, de porosidades, é esse espaço também pantanoso onde se dá o pensamento e esse é o principal fio condutor, então, do que a filosofia, que é um livro dividido em cinco ensaios em que vão questionar e abordar a questão da linguagem, desde a relação com a voz, a questão da antropogênese, que é fundamental e tem um papel político que é importantíssimo e também a relação e o elo entre música e linguagem. Então, o que o Agamem coloca como pressuposto é que falamos de dentro da linguagem, falamos de dentro, nos movemos dentro desse espaço e é através dela que falamos disso ou daquilo. E nessa exposição, ela também se dá a ver, ela também se mostra. Nesses cinco ensaios, então, Agamem repercorre parte da história da filosofia, relê ideias de filósofos que marcaram, obviamente, a história da filosofia, relê as ideias de Platão e evoca outros pensadores como Enzo Melandre. A resposta, então, a pergunta que está no título vai vir também por pequenos desvios que estão nesses cinco ensaios que são dedicados à voz, ao desívio, à exigência, ao proêmio e à musa. E todos os ensaios, para quem já é leitor do Agamem sabe que eles vão trazer no entrelaçamento uma escavação arqueológica junto com uma escavação teórica. Esse é o método, digamos, do Agamem, Agambeniano, se quisermos. Se a gente quiser pensar em alguns momentos em que essa reflexão do Agamem já estava presente em outros livros que marcam também a trajetória dele, poderemos pensar em voltar, por exemplo, para a infância e história, para o prefácio à edição francesa, em que Agamem coloca muito claramente que nos livros que ele escreveu e nos livros que ainda não foram escritos e talvez que não serão escritos, a grande questão para ele é justamente o que significa existe linguagem e o que significa eu falo. Que é, se a gente for, como leitor e estudioso, escavar o pensamento do Agamem, a gente vai ver que esse fio condutor já está lá no homo sacer, no projeto do homo sacer. Ou então, se formos pensar o ter lugar da linguagem, que é algo que volta com toda a força no que é a filosofia, podemos lembrar dos seminários da linguagem e a morte, aonde essa questão volta, inclusive, através da leitura de alguns poetas, de uma incursão na poesia e que talvez nos faz voltar a um livro como, por exemplo, instâncias, né? Então, a questão central para Agamem aqui é que o ser humano, além de animal político, é justamente aquele que nunca renunciou à linguagem, entendendo aqui a linguagem não essencialmente como gramática, mas a linguagem sobretudo como elemento fundamental da antropogênese, quer dizer, da gênese do próprio homem, dessa gênese política do homem. Por isso, o Agamem vai se distanciar das reduções em relação à linguagem, como a linguagem como código sem pensamento. E a aposta do Agamem é uma aposta na tentativa de restituir o pensamento ao seu lugar na voz. Ele afirma que o que se consegue dizer, então, da linguagem é simplesmente ou somente prefácio ou postila. E é nesse sentido, talvez, que a publicação de O que é a Filosofia agora em 2022 tem também um papel bastante importante e político na nossa condição de um Brasil tomado por discursos tagarelas e barulhentos e é, sem dúvida, uma exigência urgente essa leitura. Finalizo, então, esse primeiro contato com a leitura de um pequeno trecho do Agamem em que ele diz o seguinte, a nossa sociedade em que a música parece penetrar freneticamente em todo lugar é, na realidade, a primeira comunidade humana não mosaicamente afinada. E os homens políticos atuais não são capazes de pensar por que tanto sua linguagem quanto sua música giram mosaicamente em falso. e parar esse fluxo para restituí-lo ao lugar mosaico é hoje, por excelência, a tarefa filosófica. Fica aqui, então, o convite para essa leitura intrigante e necessária em nossos tempos. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Obrigado.